Fala galera, aqui palhares falando, beleza? Hoje é vídeo de unboxing e vai ter unboxing especial também, vai ter unboxing especial dia das mães Vamos aproveitar o embalo da semana dia das mães e vamos fazer o unboxing da mãe de um dos personagens do filme Carros 2 Mas pessoal, já deixa o like no vídeo, vocês não sabem como esse like ajuda demais o canal Deixa o like, se inscreve no canal, encaminha o vídeo para os amigos e vamos começar o unboxing Ó, vamos começar o unboxing aqui com esse personagem Aqui o carrinho, a miniatura é sensacional Eu tive mais uma sorte pessoal, ó Miniatura antiga, olha como é que está a embalagem na loja Detonada, mas é uma miniatura super bem preservada lá dentro E quem é que sabe o nome desse personagem aqui? Quem sabe o nome do personagem já deixa aí nos comentários o nome do personagem Eu vou tampar aqui o nome dele Vou mostrar a parte de trás aqui, não sei se eu dei spoiler Mas olha aqui pessoal, como é que está a embalagem detonada Olha o ano da embalagem 2015 E quem falou, Giuseppe Motrosi acertou Isso mesmo pessoal, é o treinador do nosso querido Francesco Bernoli Muito da hora essa miniatura, né Já vamos aqui, abrindo toda colada, já vamos abrindo aqui, sem enrolação Vamos abrir aqui a embalagem E pessoal, essa miniatura aqui é muito bonita, hein Olha que miniatura linda Vou trazer aqui bem pertinho da câmera, olha só Muito bonita Muita sorte que eu tive de encontrar na loja essa miniatura Uma das lojas que eu compro normalmente até Olha aqui como ela está perfeita Está muito inteirinha Muito linda, ela vem com headphone E eu vou colocar aqui algumas observações aqui durante o vídeo Vai aparecer aqui embaixo algumas informações sobre as miniaturas que eu vou falar hoje Mas olha, muito linda Nota 10, eu achei essa miniatura muito sensacional A cor dela é linda, o formato, o carro é linda, toda linda Muita sorte E já vou colocá-la aqui no pódio Que hoje a gente vai definir das miniaturas que a gente vai mostrar hoje aqui, qual foi a mais legal E antes de falar da personagem, vamos falar um pouquinho do filho dessa personagem Olha quem está aqui Francesco Bernoli Não é um boxe pessoal, mas como a gente vai falar da mãe dele A homenagem vai ser para a mãe dele Eu resolvi falar um pouquinho dele também Como também estamos falando do chefe de equipe dele Falei, por que não falar um pouquinho da família Bernoli, né? Então olha só Eu queria mostrar um pouquinho para vocês no detalhe Essa miniatura que eu já mostrei ela para vocês em outros vídeos Mas a gente nunca falou para olhar os detalhes, né? Por exemplo Olha a roda Para a Fórmula 1 Antes da Pirelli Nós temos aqui o símbolo da Alinol E tem aqui um FR Porque o Francesco Bernoli, ele corre no mundo carros na Fórmula Racer Que é uma cópia da Fórmula 1 E o carro é muito bonito, né? Ele é um italiano As cores da Itália E é um carro bonito E com certeza quem não tem na coleção Procura para ter que vale muito a pena Então vamos colocar ele aqui E Pessoal, olha isso Olha quem está aqui Mama Bernoli A mãe de Francesco Pessoal, eu já tinha até achado essa miniatura já há um tempo atrás Mas eu falei que eu vou guardar para fazer tipo um especial para o Dia das Mães E É a miniatura da Da coleção nova, vamos dizer assim, né? Ainda não saiu uma coleção mais nova que essa E essa miniatura também é cheia de detalhes Vamos abrir aqui sem enrolação Olha, que linda Que linda, olha o rodão dela Muito bonita Também vamos ver aqui os detalhes Aqui, gente, já viu o nome aqui Bernoli Ela é número 1 Assim como o Francesco Ela aparece no filme Carros 2 Bem rápido, mandando beijo para o Francesco Aqui, como se fosse imitando o cabelo dela É bem bonito Olha, vem até aqui embaixo a faixa de cabeça dela E marcando aqui, olha Matel Made Tailândia Olha, o que vocês acharam? Repare o Guru hoje de descobrir qual a miniatura que a gente está vendo aqui E qual é a mais legal, né? Talvez o Bernoli fique por último Porque a gente já está mais acostumado a ver essa miniatura Mas Olha, essa miniatura também aqui é muito bonita Eu fico na dúvida De qual é a miniatura mais bonita Mas eu acho que eu gostei mais do Giuseppe Se eu fosse fazer um pódio aqui hoje Esse seria o pódio Primeiro lugar O treinador O segundo A mamãe Não, não podemos fazer isso, pessoal Como é que eu ia fazer essa besteira? Hoje Dia das mães Semana é dia das mães Temos que dar homenagem para o dia das mães Então Mamãe é sempre em primeiro lugar, pessoal Mamãe em primeiro lugar Treinador em segundo E o filho Fazendo homenagem para a mãe em terceiro lugar Olha que pódio lindo Que pódio lindo Isso aqui fica bonito em qualquer exposição dentro de casa, ó Muito, muito, muito Pessoal Então é isso É um unboxing rapidinho Fazendo homenagem para as mães Um beijo para todas as mamães E para vocês um grande abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau